Como Vai Seu Português Começa agora mais um quadro Como Vai Seu Português, essa brincadeira gostosa, valendo dinheiro ou conhecimento. Às vezes os dois, né? Quando ganha. Você é Daniela de onde, Daniela? De Campinas. De Campinas, o que você faz lá? Eu sou técnica de enfermagem. Ah, é? Então, menina, eu tô achando, não sei, com essa carinha aqui, de quem vai levar meu dinheiro embora. Eu já vou avisando, eu tranquei a oncinha hoje, hein? Ah, mas a gente destranca. Vai de 20 ou de 50? Ah, só que é pra arriscar muito de 50, né? Pois é, né? Não olha na hora de escolher a palavra e passa pra mim. Isso, né? Eu vou ler a palavra. Ô, nossa! Gente, vocês estão doando oncinha. Será? 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 Menina, moleza. Eu colocaria essa valendo uns 10 reais. E agora, olha pra lousa, vira pra lousa. Isso, a palavra é interdisciplinar. Certo? O que que você acha? Eu acho que tá certo. Vamos ver o que significa primeiro. Estabelece relações entre duas ou mais disciplinas. Que estabelece relação entre duas ou mais disciplinas? Essa palavra, ela tinha. Tinha, né? Tinha. Hífen, né? Mas agora não tem mais e você ganhou. Ah, eu te peguei, né? E não é que a Dani, ela, levou minha oncinha. Tá louco, viu? Quando abre a porteira, assim, já no começo... Ai, porque vai dobrar sorte nas minhas amigas. Tem mais, viu? Olha, você ganha uma revista e 50 reais pra você gastar aqui em Pedreiro, nessa cidade deliciosa. Obrigada. Bom retorno pra você em Campinas. Obrigada. Um abração pra você que assiste aí o APTV. Todo sábado na VTV às 9h30. Super beijo, viu? Beijão, Dani. Obrigada. Prazer. E a Michele é a segunda participante. Olha, valendo 20 ou 50 reais, você vai arriscar o quê? Não tem 100. Ah, eu gosto. Olha a isada dela, que delícia. Não olha, não olha. Isso aí. Nossa, eu não sei, viu? Essa produção, ela tá muito boazinha hoje. Olha a palavra. Do decafônico. Mas esse aqui até, eu acho que até quarto ou não, certo, gente? É o seguinte. Ah, você pôs acento. Ah, não veio falar que não tem. Você pôs acento? Nossa, que menina maravilhosa. Bom, então é o seguinte, né? Não, não é? Não, não é? Vamos, que eu estou ansiosa. É, pois é. Deixa eu achar o decafônico aqui. A quê? Técnica de composição criada por... Schoenberg. 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 Vai ganhar uma revista, a PPV Estilo, né? Tudo de bom. Bom, a gente tem mais uma participante, combinado? Combinado. Então dá um tchau aqui pro pessoal. Gente! E a Marta, que é amiga da Michelle e é amiga da Dani, elas vieram unidas aqui pra levar todas as onças do PPV embora. Eu nunca levei tanto prejuízo num programa. E aí, como é que é? Você tá... Você acha que o teu português tá mais pra fácil ou pra mais difícil? Quer dizer, vinte ou cinquenta? Vou no cinquentão, né? Então pega aqui uma palavrinha, mas não olha. Tá bom? Ahá! Não vou ganhar. Ahá! Essa eu quero ver. A palavra é... Misântropo. Misântropo. Volta o pinguinho no i. Vem a cá. Vamos ver o significado primeiro. Deixa... Deixa... Ó, ó. Misântropo significa o quê? Aquele que tem ódio pela humanidade. Credo, Jesus. Tá repreendida em nome de Jesus. Isso é coisa do inimigo. Ai, inimigo. Eu rejeito, não aceito, tá repreendido. Ninguém aqui é misântropo não, né? Aqui, tchan, tchan, tchan. Ó, em primeira mão, sem ela ver. Graças a Deus, ela pôs acento. Porque não tem acento, Marta Maria. Eu acabei de pôr Maria no seu nome. Você chutou, né? Porque quem vai saber que é misântropo? Não é? Marta, eu ia ficar muito feliz, viu? Eu também. Você ia ser muito simpática. Mas olha, vai ganhar presente, né? A revista do APTV Estilo. E também esses passarinhos fofinhos aqui, lá da loja Ivani Artes. Um beijo, bom retorno pra você. Fica aqui comigo, sabe por quê? Porque a gente se despede do quadro Como Vai Ser Português de hoje. Mais na próxima semana. Tem mais aí no APTV, tá certo? Um super beijo pra você. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.